O lavabo é aquele lugar que você pode ousar, trazendo o seu estilo, seja moderno, rústico, contemporâneo ou extremamente clássico ou misturar e mesclar todos esses estilos. É um ambiente pequeno, mas que merece toda atenção. O nosso decore hoje traz um lavabo lindíssimo, um projeto de Paula Toro e Lívia Urenha com o oferecimento da Cia Luz Iluminato Design. Gente, olha esses dois pendentes, duas joias, né? Parece até dois brincos. E eles compõem esse banheiro, esse lavabo de uma maneira maravilhosa, que aqui a gente nota que os metais são dourados, o acabamento do espelho é todo em dourado e pra compor tudo isso, olha esse Onix com uma iluminação por trás. Gente, isso traz um charme, traz, enfim, uma coisa descolada, porque você veja que ao mesmo tempo que é um lavabo clássico, ele traz esse ar moderno. O mármore branco prime, por exemplo, ele traz um ar todo contemporâneo. E aí você mescla, por exemplo, com a cortina e esse tom na parede, isso é o papel parede, né? Que faz aí uma alusão ao tecido da cortina, que traz esse ar mais clássico. E tudo isso fecha aí com chave de ouro, poderíamos dizer com ouro mesmo, com esses metais, um metal dourado com esvaróbis. Enfim, um lavabo que ao mesmo tempo é clássico, mas muito moderno. Parabéns aos profissionais Paula Toro e Lívia Urenha, que trazem um belíssimo projeto pro nosso decore, que é feito especialmente pra você. Música 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 Música